Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer mais uma missão do Carlos Code HD. É uma missão que a gente vai enfrentar aí alguns caras vestidos de ET, astronauta, umas coisas bem loucas. Então bora lá, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E bora lá. Bora. Bora lá galera, parece que é muito louco. Pra quem não sabe, esse carinha fica aí na frente do cinema, né? E faz referência a uma série do GTA IV, mas você nunca vai encontrar, tipo assim, isso aqui acontecendo de verdade, tá? Nossa senhora, meu Deus. Eu já tô levando tiro aqui, velho. Eu também, velho. What? Que isso, velho? Nossa, a máscara de bonecão dele, velho. Nossa, velho. O cara que me dá murro, velho. O cara é meio apelão, hein? Esse negócio aqui. Nossa, velho. Ô, detalhe aí nos carros rosas. Ô, Alan, você deixou a coisa com pistola de novo, velho? Eu não sei se dava pra mudar, às vezes buga a missão, né? Não sei. Ah, nossa, agora vamos só ficar morrendo. O que que era aquele negócio ali no chão? Tipo, uma ogiva no clínio de novo? Não dá pra ver. Parece um míssil. Isso aí, mano. Os caras são apelão, eles têm minigun, velho. Caraca, muito louco se servissem, cara. Ah, mas tem um campeão lá. Oi, sai. Olha um cara aqui. Nossa, é bem apelão isso aqui, hein? Sai de mim, astronauta. O astronauta é forte, mano. Ui. Ah, quando você morre, você nasce meio longe aí, dá pra... Vamos quebrar a cara dele. Toma. Nossa, matei o cara, mano. O quê? Tava tomando um tiro hard, ali, hein? Tomei um tiro bem no meio da fuça, velho. Nossa, olha essas armas no chão aqui. Tipo umas bazucas, né? Sim. Então, são armas que eles usam, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Peguei um carro que eu vou atropelar todo mundo, velho. Quero nem saber. Cadê eles, velho? Sumiu? Estão lá na frente. Aonde? Tem um aqui, ó, que eu tô vendo. Ah, tem um aqui, arrombadinho. Vem, arrombado, vem. Ah, mataram ele. Beleza. Vamos pegar o outro aqui, cara. Toma. Pera, deixa eu pegar aqui o cara ali. Ó, tem um dinheirinho aqui. Nossa senhora, cara. Os caras atiram muito hard, velho. Ó, vou pegar esse aqui, ó. Toma. Será que não dá pra pegar a minigun deles, velho? Se duvidar, dá, hein? Não dá, velho. Não dá? Morre. Eu morro. Eu vou morrer. O que é esse negócio aqui no chão? Ah, é arma que eles usam, cara. Muito louco isso, hein? Caramba, é difícil, hein? Galera, a gente já trouxe pra vocês aí quase todos os serviços aí desse Carlos Coach HD, tá? É a mesma história daquele do zumbi, só que dessa vez é aquele super-herói, né? Muito louco mesmo, hein, cara? Sim. Que bizarro. Deixa eu dar uma olhada. Se bem que eles não ficam parados pra gente dar uma olhada direito neles, né, velho? É, não tem como. Os caras são muito frenéticos, velho. Ó, tem outro aqui vivo, hein, ó. Não, mas o que é legal mesmo, de detalhes mesmo, é essas armas aqui, cara. Que é a arma que eles usam, né? Sim. Ó, acho que agora... Olha que louco isso aqui. Será que tem como a gente usar isso aqui? Não tem, né? Não tem. Os carros roubem um vivo aqui, ó. Eu vou te pegar arrombado. Morre, mano. Nossa, era pra matar o outro. Ó, agora dá pra ver o corpo dele aqui, ó. Quem quiser ver. Ah, mas dá pra ver ele morto, né? Não tem graça, né? É, mano. Boom, galera. Tá aqui o cara morto. Minha. Nossa, olha... Olha o cara aqui, velho. Ó o irmão dele aqui, mano. Nossa, a cara de bonecão desse daí, velho. Toma. Nossa. Excelente. Você queria, mano. Nossa, a treta foi plantada, mano. Ó, agora eles estão na mão, velho. Aí sim, agora é justo, hein? Então vem, mano. Então vem, mano. Ah, você é o galinhão, nossa. Nossa, porque eu tô de verde também. Ó o Mike encarando ele lá, velho. Sim. Ó, que legal, cara. Vem, mano. Vem arrombado. Vem. Não, não, não bate nele, não. Eu quero fugir dele, só. Pera aí, deixa eu tirar uma selfie pra ele. Cara, olha a cara dele, velho. Pera aí, não bate nele, não, mãe. É bem um brinquedo, né, cara? Toma arrombado. Ah, não deu tempo. Nossa senhora. Tem mais, tem mais, tem mais. Ó, surgiu um aqui, ó. Cara, muito legal. Nossa. Sai. Não bate. Minha. Nossa, velho. Ele, eles, é forte pra caraca, velho. Olha. Sai pra lá, mano. Foi sem querer. Ó, um atrás, um atrás. Cadê? Tem aqui. Ah, esse é diferente, ó. Esse aqui não tem a cara de bonecão. Sério? Vê. Aham. Ah, é, ele tá sem a máscara. É, mano, esse aqui já é o kit de bengala. Ah, é mentira. Nossa. Toma. Vamos brigar? Quer brigar, arrombado? Não atira nele. Não atira nele. Não. Vem. Toma. Nossa, o Mike tá lá e que a... Mike Tyson, mano. É, mano. Putz, foi mal, velho. Ó, tem mais um aqui, ó. Esse aqui eu vou pegar no soco, velho. Vem. O negócio é chegar pertinho deles de carro, velho. Eles são muito insanos. Ó, vem. Nossa senhora. Putz, foi mal, velho. Putz, atropelou ele. Nossa. Ó, tem outro, tem outro. Outro aqui, ó. Ó, o texudão. Nossa, matei o cara. Você viu? Tiro no... Insano. Tiro na boca, mano. Cadê? Isso aqui é bom... Isso aqui é bom pra dar RP, mano. Toma. Não é RP, Mike. Nós estamos aqui pra mostrar o serviço, mano. Nossa. Mas esses carros rosa aqui estavam... Estavam inteiros, um em cima do outro. Putz. Cadê? Ó, aqui, ó. Mais um aqui, ó. Deixa ele, velho. Deixa ele. Deixa ele. Nossa. É assim que eu trato ele, mano. Nossa, matou. Eu quero ir na boca do estômago, velho. Aqui, ó. Esse aqui tá de máscara. Cadê? Chega aí, bonecão. Olha, e ele quer ir no texudão, velho. De qualquer maneira. Não, não bate nele, não. Ui, olha. Arrumpado. Ó, ó que legal, cara. Massa. Legal, né, mano? Muito legal, né, mano? Bom, galera. Então é isso aí. A gente queria mostrar pra vocês aí mesmo esse serviço que é muito louco. Vai estar aqui na descrição pra você poder jogar também. Já avisando que é bem apelão. O que mais me chamou atenção foi a arma dos caras aqui no chão, cara. Muito louco isso daqui. E vocês viram ali, né? Era um super-herói de brinquedo. Alguma coisa nesse sentido, beleza? Então fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu. E fui! Fui!